Olá pessoal, meu nome é Alessandra Bandeira, sou do Mobiliza Crato. Se você quiser me seguir no Twitter, é arroba Mobiliza Crato. A ideia do Mobiliza surgiu a partir do e-mail que eu recebi do pessoal da assessoria de Taço, falando para segui-lo no Twitter. E seguindo ele no Twitter, eu vi um retweet do Mobiliza PSDB, entrei em contato com eles, não sou filiada do PSDB, mas entrei em contato com eles, achei um trabalho bacana e decidi, junto com o pessoal do Partido do Crato, criar o Mobiliza Crato. A intenção, eu vejo que não só pelo lado político, mas também até de divulgar a nossa cidade. Porque eu acho que o Mobiliza não precisa ser necessariamente só a questão política, você pode também agregar pessoas de vários lugares do país a conhecer a sua cultura, a sua história, tudo sobre a sua cidade. Especificamente no caso dos Mobilizas de municípios e de estados. E é isso, agregar pessoas, unir. E eu acho que a frase do Mobiliza Crato é Eu acredito, eu acredito que estou junto com o PSDB para o que der e vier.